A casa do Zezinho eu conheci através de duas amigas que estavam na casa do Zezinho matriculada e a gente era amiga de escola e ela falou da casa do Zezinho pra mim. Dois anos depois do falecimento da minha mãe, que eu conheci a casa do Zezinho, que elas me trouxeram até aqui, que foi a minha segunda casa. Foi um momento muito difícil da minha vida, a época que eu entrei na casa, muito difícil mesmo, era eu, minha mãe e minha avó. A gente acabou, minha mãe falecendo, ficou só eu e minha avó, a minha avó se fechou no mundinho dela e eu tive que me virar praticamente sozinha. Não tinha ninguém pra conversar, pra desabafar meus problemas, que naquela época não seria problema, né? Adolescência. E aqui na casa do Zezinho eu encontrei isso. Minha avó veio até aqui, fez minha matrícula, brava porque eu não queria, até o momento nem vinha aqui sair de casa, que ela não queria sair de casa. Fez minha matrícula e eu saía do colégio correndo pra vir na casa do Zezinho. Aqui eu me sentia em casa, o que eu precisava na minha casa eu sempre tive aqui na casa do Zezinho. A casa do Zezinho pra mim, eu falo que até hoje é. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou Zezinha, que eu sempre vou ser Zezinha, pelo carinho que eu tive aqui dentro. A casa do Zezinho pra mim foi uma família, amigos, eu tenho até hoje aqui. E eu acho que a família que eu não tinha em casa, eu tive aqui na casa do Zezinho. Foi apresentação de teatro que eu fiz com a chuva, eu acho que era chuva o nome da professora, que minha avó foi, pegamos ônibus na porta da casa do Zezinho, foi uma galera e minha avó quis ir. Foi um momento que ela falou assim, eu vou ver você na peça e ela foi, tipo ela saiu de casa. E foi muito legal, a gente apresentou, ela levantou, bateu palmas pra mim. Gratidão, se a casa fosse uma pessoa, eu pedi muito obrigado por ter deixado eu fazer parte da história dela. Que eu acho que aqui, essa casa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O que eu sou hoje, eu devo a casa do Zezinho assim, respeito com o próximo, ajudar muito o próximo. Coisa que, tipo, a minha família nunca teve muito nisso, nunca mesmo. E aqui na casa eu aprendi muito, muita coisa. Hoje, vou falar um pouco assim da minha vida. Hoje eu tô formada, tenho uma empresa, tem aluno que foi da casa do Zezinho trabalhando comigo. E eu só tenho gratidão pela casa, eu sempre vou ter muita gratidão. Pelo lugar que eu conheci, que eu aprendi, eu falo que eu aprendi a educação. O respeito, o carinho, o amor com as pessoas, seja ela quem for. Acho que a gente tem que ter carinho e respeito por todo mundo. E é isso que eu aprendi aqui dentro da casa. A Tia Dag pra mim, caraca, é difícil. Eu acho assim, a Tia Dag é uma pessoa que eu queria ser só um pouquinho assim igual a ela. Sabe? É uma mãezona. Eu vejo, tipo, na época que eu era da casa, hoje eu vejo o carinho que ela tem, o respeito. Aquele abraço dela que é maravilhoso. Eu tenho muita gratidão à Tia Dag. Eu acho que todos nós que somos ex-ezinhos, temos gratidão por ela, por ela ter construído isso daqui. Isso aqui não tem nem palavras pra dizer o que é a casa do Zezinho, na verdade. Não tem palavras pra dizer. É... Mas... Eu queria falar pra Tia Dag apenas gratidão, muito obrigada por ter feito essa casa pra gente. E... É o máximo dizer que eu sou uma Zezinha, que eu acho que eu sempre vou ser uma Zezinha. E gratidão pela Tia Dag eternamente. 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 ... ... ... ... Obrigado.